Bom Giorno Firenze! Começando o terceiro vídeo dessa trip pela Itália. Ontem, no dia de ontem pra mim, pra vocês já faz algum tempo que esse vídeo saiu, o vídeo de Pompeia, onde a gente conheceu a cidade que foi destruída pelo Monte Vesúvio, o vulcão Vesúvio. Se você ainda não viu esse vídeo, clica aqui no card, é um vídeo muito legal, onde a gente explica um pouco sobre como foi toda essa destruição, como que é a cidade hoje em dia, o sítio arqueológico que a gente pode visitar, foi uma experiência muito bacana. E aí, depois da visita a Pompeia, a gente dirigiu, quer dizer, o Fábio, nosso motorista, dirigiu seis horas até Florença, que é o lugar que estamos agora e vamos passar o dia inteiro aqui. A gente chegou ontem, então ontem a gente saiu pra ver um pouco da cidade à noite, jantar, relaxar um pouco, e hoje eu vou gravar pra vocês tudo que vai acontecer nesse dia. Vai ser um dia muito legal, a gente vai ter uma guia que vai explicar um pouco sobre os highlights, assim, da cidade, depois eu e a Bru e todo mundo do grupo vai ter o seu tempo livre pra visitar a Florença do jeito que quiser, tomar o gelato que quiser, almoçar da onde você quiser, então é legal que o Comtique, ele te dá essa opção de... na verdade, ele dispõe, né, disponibiliza dessas atividades e dos guias e tal, pra apresentar pelo menos um pouco da cidade, e depois você tem o seu tempo livre pra fazer o que você quiser, então isso é muito bacana. E se você está tão ansioso quanto eu pra passar esse dia comigo, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tem inscrito, e vamos nessa! Agora são oito e meia da manhã, oito e quarenta, alguma coisa assim, hoje a gente pôde acordar um pouquinho mais tarde, então o schedule, né, a programação de cada dia vai depender do que a gente vai fazer, das atividades do dia, ontem a gente teve que acordar seis e meia pra ir pra Pompeia, hoje já tivemos que acordar às oito horas nesse quarto, belíssimo, e a gente tá num hotel muito legal aqui em Florença, é um hotel super confortável e bem grande assim, então eu vou dar um rápido tour pra vocês do quarto, pra mostrar realmente que, mesmo sendo uma opção mais barata, e mesmo sendo uma opção pra jovens e, tipo, correria e vai pra uma cidade pra outra, não deixa de ser confortável e de qualidade. Bom, aqui temos a porta, aqui pro lado já temos o nosso banheiro, que ele é todo de mármore, olha isso daqui, que coisa mais chique, na Itália inteira tem bidê, e temos até uma banheira, sim, temos uma banheira que provavelmente vamos usar hoje, meu vestido hoje é super fofo, de uma marca chamada Nalo, lá do Rio de Janeiro, vou deixar aqui na tela passando o Instagram deles, pra vocês darem uma olhada, é bem legal. Bruna tá aqui. Eu tô aqui, bom dia. Bom dia. Temos mais espelho, esse aqui é bom, né, pra ver o look. Nossa, é ótimo. Tô com o Mar Sandals, da Melissa, no pé. A Bru também tá com um lookinho bem show. Tô bonitinha, né? Tá fofíssima. Aqui temos esse banquinho, barra lugares pra colocar mala, todas as nossas coisinhas prontas. É uma escrivaninha, espelho, TV, uma janelona enorme, essas duas cadeiras com mais uma mesa de mármore, tipo, aqui os caras não economizaram no mármore. Ali tem mais mármore também, temos um abajur, olha só que fofo que é esse quarto. Muito, muito legal. E é isso aí, esse é basicamente o nosso quarto. A gente vai ficar aqui, quer dizer, ficamos a noite passada, vamos ficar essa noite de novo também. E estou empolgada pro dia de hoje. Então, vamos lá. Buongiorno, Fábio! Chegamos no centro de Florença. Olá, eu, Bruna, Alex e Violet. Nós estamos andando por aqui, porque hoje, mais cedo, a galera do Contiki ia assistir uma demonstração de como fazer couro, como identificar um couro verdadeiro do couro falso, e a gente preferiu só ficar andando. Mais tarde, a gente vai encontrar com o grupo, então a gente está simplesmente se perdendo pelas ruas de Florença. É tudo tão lindo, a gente para a cada 10 centímetros pra tirar foto e filmar e tudo mais. Florença é uma das principais cidades aqui na Itália quando você pensa em viajar pra Itália. É uma cidade que você tem que conhecer, ela é muito linda, muito romântica. E o legal é se perder nas ruas, sabe? O legal é você ter um tempo livre pra ficar só andando e vendo os lugares, tirando foto. E algo muito comum aqui são essas ruazinhas que vocês devem ter visto nos takes que eu fiz, que você só vê prédiozinhos todos fofos. Tem também muitas motos aqui, bicicletas. e esse que é o bacana da cidade, sabe? A gente está esperando o nosso guia, enquanto isso eu fui dando um Google aqui sobre a cidade de Firenze pra vocês e eu descobri várias coisas, tipo, a cidade é muito antiga, sei lá, mais de mil anos, basicamente isso. Grandes artistas nasceram aqui, alguns papas nasceram aqui, é a cidade que tem muita arquitetura renascentista e muitos artistas dessa época do renascimento, tipo Michelangelo, Leonardo da Vinci e todos esses caras que a gente aprende durante as aulas de história, sabe? Também tem muitos museus e tipo assim, um dos diferenciais da cidade é que como ela é tão antiga, passaram várias épocas e a gente consegue perceber essas diferentes épocas pelas diferentes estilos de catedrais que existem na cidade tem muitas igrejas, muitos prédios arquitetônicos assim, bem bonitos e com uma arquitetura diferente porque assim, ah, no século X eles faziam tal tipo de arquitetura no século Y era outro tipo e a gente consegue diferenciar isso tudo quando a gente der essa volta pela cidade e descobre um pouco mais sobre ela. O que você tá achando de Florença? Eu tô achando linda, a cidade é uma das mais lindas que a gente já visitou até agora. Acho que ela tá ali ó, com bruges assim, na Bélgica. Eu também acho. Muito bonita. Ela é tipo bruges, só que ela é maior. Bem maior. Ela é incrível, não é tão cheia de turistas assim ó, cheia, as ruas são meio cheias mas tu consegue andar ainda e tirar umas fotos bem legais tem umas ruas mais vazias e tal. E acho que o melhor daqui... Ok, vamos lá. Vamos lá. A gente tem que ir lá encontrar a galera na praça depois a gente continua conversando. E aí 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 uma vista bem linda. Essa ponte é um lugar que você precisa vir, é um lugar incrível aqui em Florence. Agora nós estamos visitando Duomo, a gente não vai conseguir entrar nessa igreja por mais que ela seja free, tem uma regra que você tem que estar com os ombros e os joelhos tampados para entrar em qualquer igreja aqui na Itália. E a fila é de 45 minutos, uma hora para entrar. E como a gente tem pouco tempo, a gente vai ter mais três horas para turistar, eu não queria perder esse tempo aqui na fila, mas fica aí a dica para você, vem preparado para a fila e também com um dress code certo, que não é o meu caso, mas é uma das igrejas mais antigas, levou mais de 100 anos para ser construída e ela foi construída em 1020, tipo assim, há mil anos atrás. Ela foi uma das primeiras igrejas a utilizar mármore nas estruturas e nos detalhes e é esse domo de cima ali que a gente consegue ver um pouco atrás, que Florence é bem conhecido pelas fotos, quando você coloca Florence no Google, por exemplo, aparece sempre esse domo e é dessa igreja aqui, muito, muito, muito linda. Ela fica numa praça que também tem o prédio onde o Papa já morou ali, quando o Papa vem visitar a cidade é nesse prédio aqui atrás que ele fica. Também tem uma outra igreja, aqui atrás, enfim, Florence é repleta de igrejas, é uma cidade incrível, você tem que visitar quando visitar a Itália. Música Já comemos bastante, tive que colocar meu cabelo assim para cima, porque está muito calor, sério, verão na Europa é tipo blumenau, tipo rio 40 graus. Não, não está 40 graus, não está 40 graus. mas está bem quente. E estava muito gostoso, super indico, universo vegano é o nome. E a gente pagou tipo 14 euros em uma pizza gigante e mais uma focaccia que estava bem deliciosa e tinha um hambúrguer de lentilha dentro, hummus e tal, tipo, então bons ingredientes com qualidade, sabe? Não é só tipo, ah, salada. Não, os caras pensam em uma proteína e tudo mais. Então eu achei bem gostoso, indico muito. E agora a gente vai entrar em lojinhas e ficar dando uma olhada. para baixar, porque o sol está muito quente. Então vamos entrar e ver o que a gente encontra por aqui. Música Agora estamos na Praça Porcelino, também no Mercado Porcelino, que é esse mercado aqui atrás. e também tem várias barraquinhas por todo esse lugar. Esse mercado, ele funciona desde 1548, então é um mercado muito antigo. Antigamente, claro, servia como o mercado central da cidade, onde vendiam orgânicos e frutas e carne e peixe e tal. Hoje em dia eles vendem esse monte de bugiganga, souvenir e muito couro, porque Florencia é conhecida pelo couro. Então, também tem muita bolsa fake e coisas fake, como se fosse um camelô. E aí fica aqui nessa Mercado Porcelino. Porcelino. Isso aqui, a grande estrela disso aqui é, na verdade, um porquinho, uma estátua de um porquinho, que na verdade é um javali feito de bronze em 1800 e pouco. Que, na verdade, é uma fonte. E dizem que se você passar a mão no focinho do porco e também jogar uma moeda dentro da boca dele e a moeda cair por meio das grazes que tem ali na fonte, você vai, com certeza, voltar à Florencia e ter sorte no amor e ter sorte na vida. Aquela coisa toda de superstição. Olha como o focinho do javali está muito lustrado. Todo mundo vai ali dar beijo, ilustra o focinho do javali. É uma coisa beleza. Só o focinho está lustrado de bronze. É uma coragem dar um beijo no foco dele. Não, é uma coragem. E o nosso tempo em Florencia acabou. Estamos voltando para o nosso ônibus do Comtique, que vai nos levar de volta para o hotel. Hoje à noite nós vamos ter um jantar na Toscana. Maravilhoso. Mas isso é algo que você vai ver somente no Instagram e somente se você segue eu, a Bruna e o STV Brasil. Então segue lá, porque provavelmente eu filmei tudo do jantar e deixei ali nos destaques. Então você vai conseguir ver o que está rolando aí, porque com certeza rola muito mais do que a gente mostra aqui no YouTube. E é isso. Muito obrigada STV Brasil e Comtique por essa oportunidade. A gente está amando essa viagem pela Itália. E se você quiser fazer também esse roteiro, que é o Simple Italy, com o Comtique. O Comtique é uma empresa que tem mais de 300 roteiros em todos os continentes, por vários lugares legais do mundo. E ela é especialista em jovens de 18 a 35 anos. Então, tipo, diversão garantida, qualidade, muitas risadas, muitas experiências. É muito bacana. Eu vou deixar todos os links importantes aqui na descrição e também o link com o desconto do nosso seguro viagem. Porque sim, para viajar para a Europa você precisa de um seguro viagem. E a gente está aqui com o Easy Seguros. Então a gente está tranquilinha, andando com o nosso cartão de seguro. E se algo acontecer está tudo certo. Então eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. E é isso aí. 40 graus aqui nas costas, mas vamos indo. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai para Veneza. Então o próximo vídeo vai ser em Veneza. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Heeey. Tchau. O que você está pensando? Mene. Olá. Você está gostando da noite? Boa noite. Sim, eu estou gostando muito da noite. Sim, absolutamente. Você gosta mais de vinho branco ou vinho tinto? Não, no efeito eu gosto mais do vinho branco. Eu também. Eu sou muito bem. Tchau. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto